A semente quebra o chão Cresce feito uma criança linda Que da terra come o pão As sementes, frutos darão Alimentando a vida pelo ar Sobrou comida, vermelho e verde A plantação que brota no sertão Sobre a luz do sol E no colher das mãos Sofridas de um povo Que planta a semente nesse solo quente Umidecida pela água cristalina Que cai do céu Transformando a terra em vida Terra tombada em plantação Vidas, sonhos, conquistas e lutas Também é uma semente que devemos plantar Pra colher a paz E um futuro de glórias A cada semente que plantamos Deixamos no chão a nossa história A semente quebra o chão Cresce feito uma criança linda Que da terra come o pão As sementes, frutos darão Alimentando a vida pelo ar Sobrou comida, sobrou comida Vermelho e verde É a plantação que brota No sertão No sertão Sobre a luz do sol E no colher das mãos Sofridas de um povo Que planta a semente nesse solo quente Umidecida pela água cristalina Que cai do céu Transformando a terra em vida Terra tombada pela plantação Vidas, sonhos, conquistas e lutas Também é uma semente que devemos plantar Pra colher a paz E um futuro de glória A cada semente que plantamos Deixamos no chão a nossa história Vidas, sonhos, conquistas e lutas Vidas, sonhos, conquistas e lutas Vidas, sonhos, conquistas e lutas A nossa história Não, 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 não Oh, yeah Thank you A você mesmo 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 Amém. Amém.